A curiosidade do Tempo no Campo de hoje é muito importante para os agricultores e agricultoras poderem verificar que nós estamos no dezembro laranja. O que é o dezembro laranja? Olha, no Brasil, em média por ano, aparece em torno de 800 mil casos de câncer. Desses 800 mil, quase 200 mil são devido a câncer de pele. O que causa o câncer de pele e como nós podemos evitar esse câncer? A radiação solar vinda do Sol, vamos dizer, ela vem na forma de ondas. Então, temos ondas curtas, ondas longas e boa parte dessa energia é refletida de volta para o espaço, mas 51% dessa energia chega até a superfície da Terra. E nessa época do ano, durante os meses de primavera e verão, o MCL Sul recebe uma maior quantidade de radiação solar. Então, estamos aí com a grande quantidade de radiação solar chegando no momento. E dentro dessa radiação, temos a radiação ultravioleta, que é a que causa o câncer de pele. Tem três tipos de radiação ultravioleta. Ultravioleta C, B e A. A C e B, praticamente quase toda, ela é absorvida por uma camada que existe em torno da atmosfera, que nós chamamos de camada de ozônio, que está em torno de 30 quilômetros de altura. A preocupação nossa é o ultravioleta A, que ele chega com forte densidade nessa época do ano. Então, vamos evitar aí o câncer de pele com alguns cuidados. Quais são os cuidados? Utilizar boné ou chapéu se você for fazer um trabalho no campo. Outro, usar camisa de manga comprida. Isso ajuda demais. Evite a exposição solar entre 10 e 16 horas. Procure trabalhar mais no início da manhã e no final da tarde. Use protetor solar. Olha, e não se esqueça, muito calor, tome bastante líquido.